Música Dei galera, chefe novamente na área, iniciando finalmente as semifinais do torneio Rei do Deserto Entre os jogadores, o lendário player norueguesa mais vitorioso na história dos campeonatos oficiais do Age of Empires The Viper contra o semi, o jogador que foi finalista também da Copa das Nações edição 2017 Chamado The Max, o time brasileiro superou o finlandês, também conhecido como Superman Que já foi jogador de nível 2, 1400 no seu auge na história do Age of Empires 2 No meu melhor de 7 jogos, os dois se enfrentam agora no torneio do mapa mais popular do Age of Empires Chamado The Arábia Joga The Viper com a civilização dos Hunos contra o seu oponente de Vikings na primeira empreitada Entre os jogadores e o The Viper já deu ali uma parte de presentinho pro seu adversário Levando o Boar, pessoal Vamos conferir ali agora como é que a coisa vai funcionando Na parte estratégica, temos lá duas ovelhas ainda não localizadas e não coletadas pelo jogador The Viper é uma conformação muito aberta Três spots de madeira pra esquerda e superiores ali para o jogador adversário A madeira do The Viper tá muito caótica, ele vai ter que defender forte esse spot de madeira Porque as outras madeiras estão bem distantes ali do seu ponto de coleta Ideal, galera Vamos analisar, ele deve buscar pela saída aqui talvez a técnica de scouts Ou ele vai subir ali a sua barraca Ele vai fazer uma inversão de ordem aqui pra fazer, galera Já que ele roubou o Boar, então ele vai fazer o Dresche dos Hunos Vamos analisar ali agora como é que ele vai fluir todo o esquema de coleta Ele consegue ainda resgatar as suas duas ovelhas Já começa a fazer os milícias O player norueguês The Viper Ele já tem pelo menos mais de 15 títulos computados Em torneios oficiais do GF Paris Eu fiz recentemente um vídeo mostrando os jogadores que mais faturaram Na história do GF Paris E o próprio The Viper é o cara que conseguiu só em dinheiro De campeonatos, mais de 30 mil dólares Inclusive superando até mesmo o lendário Dauti que tem 25 mil dólares Ou seja, o The Viper com menos tempo de age já conseguiu fazer muito mais coisa Pessoal, vamos analisando ali agora a parte de ataque para os milícias do jogador O The Viper com 8 minutos já começa a atacar ali a base do seu adversário É um Dresche muito rápido, agressivo Se você quiser jogar contra ele é isso aí que você vai ter que aguentar lá Para cima do seu adversário Vamos analisando, ele vai fazendo o Up The Loom Já vai fazer o clique com 9 minutos O player da civilização dos uns Ele vai fazer a técnica de ataque Vamos analisando ali agora a parte dos milícias Lembrando que os milícias dos vikings Eles tem por padrão mais HP ali E a gente vai cumprindo agora a micro do The Viper ali Agora para pegar os dois armas ali Agora a gente vai cumprindo ali finalmente a definição daquela parte de combate Galera, vai ter duas arc ranges para o jogador na parte estratégica Vamos analisar se ele faz talvez até a parte dos scouts Em função dele estar com muita food ali na sua parte econômica O jogador dá, ele vai duas arc ranges ali para a questão de ataque Vamos cumprir agora Ele está preocupado exatamente em defender o seu único ponto de madeira Ele sabe da problemática disso daí E o seu adversário já está com a torrezinha subindo lá, galera Ele está ligado É o único ponto de coleta de madeira para o The Viper Se for paralisado, olha aqui só ali Se for paralisado, seria agora ali Ele tem que ter cuidado justamente porque é o ponto E ainda ele tem um outro problema, aquele gold para fora Ele vai ter que ser agressivo para defender rápido isso aqui Não dá para dar sorte para o azar O seu adversário vem a técnica de forward ali no campo estratégico O The Viper tem os unos, mas ele tem um mapa de risco muito alto Ele não pode se bobear Já o seu adversário é vikings, tem economia forte E tem um mapa mais tranquilo ali no geral O max para trabalhar com a técnica da civilização dos vikings Vamos cumprindo ali agora Full skill Não tem ainda a parte de blacksmith O jogador da civilização ali dos unos Vamos analisar todo o esquema de processo Para fazer ali pessoal A parte de avanço dos skirmes no campo de combate Agora ele vai partindo para Skiri Archer O jogador da cor amarela chamado The Viper O seu adversário poderia excluir aquela torre E recuperar ali a sua pedra Vamos analisar agora ali a parte de up de flat Ele vai substituindo aos poucos a sua questão ali De unidades militares Vida difícil ali agora para o jogador ali na parte de ataque Os dois vão se gladiando Vão se organizando um contra o outro No campo militar e no campo de combate Os jogadores da civilização de unos e vikings Primeira partida fase semifinal Melhor de 7 games Na final é melhor de 9 games Na outra semifinal a gente confere Hurt vs. Leary Os jogadores que conseguiram avançar São mais de 100 jogos nessa playlist Vamos conferir ali agora mais o avanço dos unos Para fazer todo o confronto técnico e tático no mapa de Arábia Ele continua ali ainda perdendo a sua torre O jogador chamado The Max Ele tem dificuldade frente ao The Viper O The Viper não vai ali ceder Ele vai continuar pressionando para fazer a entrada e paralisação Das unidades do seu adversário O que ele conseguir pegar de views Os views vão navegando ali Meia a zero a pop contra 54 Apesar que o jogador adversário tem uma pop ainda Com bastante acentuada Porém o The Viper vai clicar inevitavelmente Primeiro para Castle Age Até com uma sobra maior Na parte econômica ali Frente ao seu oponente Lá vem a técnica do Seas E cross ali Para questões táticas A civilização dos unos é excelente Para trabalhar em ataque em todas as eras A única problemática da civilização dos unos É em mapas como Arábia Na verdade em mapas como Black Forest Arena mapas fechados O Mish Que deixa Fica limitado a uma determinada altura na Imperial Mas em mapas estilo Arábia Como esses Ghost Lake Esses mapas são excelentes Para trabalhar com a técnica de agressividade dos unos Lá vem Flusker Mais Scouts dos Vicks Vamos ali conferindo agora a tentativa de entrada A todo custo Na base do jogador adversário Ali a gente vai conferindo toda a problemática De acesso à madeira Para o jogador The Viper Vamos conferir Deve estar quase clicando também Já lá O seu adversário vai ter que se espichar na defesa Urgente O tempo de Castle Age No The Viper é muito agressivo Nesse nível técnico 23 é muito baixo Vamos conferir ali agora a briga E a subida de torres ali Por parte do Domex Ele consegue paralisar Aquilo que ele precisava Que é a parte de Gold Do The Viper Vai ter que pegar Gold Lá na parte da direita Ele não tem pedra Ele não tem mercado Aqui ainda Ele tem problemas Que a sua madeira está toda ali Sobre um controle Muito perigoso Pessoal Vamos conferir agora o contra-ataque Do jogador Lá na parte superior Vai fazer no mercado Porque ele vai precisar ali comprar recursos Vai pegar aquele Gold ali O The Viper não fez ali galera Todo o seu alicerce de exploração necessário Ele vai agora fazendo ali a micro Vai batendo Vamos conferir o contra-ataque dos cross Na parte direita da base Do jogador finlandês Max Continua ali fazendo o seu avanço Vamos analisar o que vai acontecendo ali A fechada agora Vai tendo ali a parte de torres Tem que ter cuidado Ele tentou ali fazer Algumas Fechadas Sem muito sucesso O seu adversário Já deve estar subindo pra Castel Hoje Vai ser agressivo Lá pra subir Até quem sabe Um próprio Castelo Na base do seu oponente Vamos analisar agora Como é que a coisa vai acontecer Centro novo ali Para o jogador Da civilização Dos ônus Preocupação ali Do jogador Max Em fechar aquele setor Ele não quer perder o controle Daquela parte central ali Dos seus Views avançados Vamos conferir ali agora A briga Pela parte superior Como é que a coisa vai fluir Galera No campo de combate Ele continua ali fazendo Mais a parte ali Dois views parados Vocês podem ver que até mesmo Jogadores Como ele Cometem erros Deixam os views parados ali Pelo mapa O próprio The Viper Não se espanta É impossível O jogador Quase ser perfeito Nesse tipo E já faz um período Que estão parados Pessoal Vamos analisando ali agora O avanço Vai avançando com o Skirmes aqui E também Cavalos O jogador Chamado The Max Ele é muito agressivo Em todas as esferas Ele não chegou Ele não chegou na semifinal De graça Ele é um cara Que trabalha na raça Ele eliminou O jogador Islam Os dois continuam Numa empreitada Violenta Um contra o outro Os dois E os lá ainda parados Só agora Voltam Pra sua atividade A civilização dos Vikings Ela é Muito agressiva Na parte econômica Dá pra recuperar jogo Só Pela Sua Parte De economia Vamos conferindo Na parte da lateral Da esquerda O que que vai acontecendo Pessoal No campo De Arábia Max 8,5 The Pop Viper Sem The Pop Os dois estão na mesma puxada Preocupação agora De buscar As Eliques No meio Avançado do mapa Ali o jogador Chamado The Viper Ele tá tentando ali agora Buscar Seu adversário Vai Sofrer agora ali Uma parte de avanço Workshop Ali avançada Vários Pix Tem que ter cuidado Ali agora No meia central O finlandês Max Continua ali agora Dois estábulos Os dois Vão definir Esse negócio Na imperial Galera Não tem jeito Ali agora Preocupação Só que Claro que O Max Tá ali Agora o Max Perde aqueles views De maneira inevitável Fechou muito bem ali O seu oponente Na briga Pra defender Galera Aquele setor avançado Tentando ali agora Atacar o que pode Os views Do seu adversário Vai tomando flecha Tentando ali agora O Max Deveria De tentar buscar Um castelo Ali na minha opinião Mas não é o que acontece Já vamos Fazer um fechamento Vai 105 de pop O Max Está muito agressivo Na pop Ainda não Larga ali De forma Alguma Vem pesada Ali agora Com várias unidades Ali De avanço O finlandês Pra tentar resolver Aquele ataque Do seu adversário Ali agora O Mangonel Também do outro lado É um castelo É um castelo Total Os dois jogadores 37 minutos Os dois Continuam se gladiando Forte No campo De combate Vai subindo ali Finalmente a torre avançada O jogador Adversário Chamado De Max Vamos analisar ali Agora Mais A sua Parte de avanços É uma briga generalizada É uma coisa Que vai fluindo De todos os lados No campo De combate Pessoal Vamos analisando ali Todo o processo De construção Para os jogadores No cenário Da partida São 39 minutos Continua ali A coisa Fazendo evolução The Viper Vai tentando fazer Uma limpa Em toda Ali a sua base Como ele pode Para cima Do seu adversário 1x0 Na raça total Do norueguês The Viper Mais que os Promex Melhor economia Para o The Viper É mais isso Para o mesmo Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comentem Nem o like Até a próxima É isso aí Na raça total E aí Na raça totalmente